Gênesis capítulo 17 A Aliança da Circuncisão Quando Abraão estava com noventa e nove anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abraão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero e você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes De sua parte, disse a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de oito dias de idade entre vocês terá que ser circuncisado. Tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for circunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão, de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo. Poderá um homem de cem anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos noventa anos? E Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja meu herdeiro. Então Deus respondeu, na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe chamará Isaac. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de doze príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança, eu a estabelecerei com Isaac, filho que Sara dará a você no ano que vem, por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. E com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados do estrangeiro.